A gente tem um problema no Team Hotels Tem que esperar 15 minutos pro teto esfriado pra você poder beber 15 maldante sua É, a gente tá aqui, a gente já podia ter ido embora, já comeu tudo que a gente comprou Só que a gente tá esperando esfriar pra poder beber o café que eles já dão Ainda não Nossa, olha meu estado, gente do céu, como que a pessoa sai de casa nesse jeito Óculos de policial, cabelo de modelo Pra tampar os olhos que acabaram de acordar e tão destamaninha, assim, tá errado? Seguinte Eu gosto muito das suas escolhas de moda Gostam? É Do meu óculos? Eu devo falar uma coisa do óculos da Nilce Só ela que gosta Eu respeito, tá bom? Mas quem mais precisa gostar de mim? Liberdade de expressão A irmã dela zoa Eu não zoa porque é minha esposa Eu faço crítica construtiva Minha irmã me zoa demais Esse óculos dela é de policial Vamos fazer uma campanha pra Nilce trocar de modelo de óculos Por que que você fale desse óculos, Nilce? Olha aqui Ele é o modelo clássico Ele é o modelo clássico de quê? Ele é o modelo clássico de óculos Ele é a temporal Obrigado Só policiais americanos podem usar esse óculos Deus Essa é a regra Tá? Pode me chamar de tira Isso é tira Campanha hashtag Nilce troque de óculos Tá? Outro modelo, por favor Campanha hashtag Achou ruim? Me dá outro Eu dou, eu dou Se usa Se eu der se usa Não, se for bonito Porque o meu pode ser assim, controverso Mas ele é bonito Olha isso Olha que olhar Não é? A pessoa transmite seriedade A pessoa transmite respeito A pessoa impõe ali ó Se tiver interrogando alguém Não, olha pra cá E fala se você não é compelido a contar a verdade Diante de um olhar como esse Eu mereço Vou beber meu café quente, tá? Um dia desses A gente acordou E descobrimos que nós dois estávamos tendo o mesmo tipo de sonho Ao mesmo tempo Sem termos falado nada a respeito daquele sonho anteriormente Eu estava tentando me armar para um ataque zumbi O tema do sonho foi eu procurando armas Pra me defender E defender as pessoas em volta Aí a Nilce sonhou também com o ataque zumbi E o tema do meu sonho Era que eu estava procurando um carro Pra pegar o Leon Que tinha ido pegar as armas Pra pegar a minha família Pra fugir do ataque zumbi Então você vê que está tudo interseado ali ó Um fazendo uma coisa O outro fazendo a outra Divisão de tarefas Inception isso É por isso que a gente vai sobreviver Ao apocalipse zumbi Porque a gente sabe dividir as tarefas E trabalhar como equipe Até em sonho Então Agora a gente vai resolver coisas Da vida canadense Nossa carteirinha de saúde venceu E a gente está indo pegar uma nova Na verdade A gente tinha uma carteirinha de saúde temporária Como a gente tirou a residência permanente Há um tempo atrás A gente precisa de um cartão de serviço E eu estava esperando Que a gente fosse receber uma carteirinha nova Depois que a nossa venceu Por correio Mas não é o caso Você tem que continuar pagando O seguro de saúde A saúde pública né Aqui Mas você tem que ir num centro Pegar uma carteira de serviço do estado É uma carteira só Que eles fazem para tudo Se você tiver Carteira de motorista Eles colocam lá também Colocam também Sua carteira do plano de saúde Colocam sua identificação Tudo Tipo assim É uma carteira que você pode colocar É um documento único É Imagina Se tivesse uma carteira Que você pudesse colocar Seus dados Do plano de saúde Da identidade Do CPF Tudo que você carrega na carteira É tudo que você carrega Então 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 agora eu vou desligar vocês Porque eu não vou entrar com vocês Lá dentro do negócio do Bambina né Vocês não vão acreditar que a gente levou Eu levei 3 minutos Pra completar o processo E pegar meu documento provisório Eu já estou servida já Não preciso me preocupar É Aqui o serviço público é uma coisa maravilhosa Não tem lógica gente Demora 3 minutos Eles tiram a foto pra gente Não leva o documento xerox Não precisa me preocupar com isso Não tem xerox Não tem que levar foto Nada Eles tiram na hora Dão uma temporária pra você na hora Pra você não ficar desprovido E você vai receber em casa 3 dias depois Não tem lógica É lindo É lindo Você chega lá e sai No Brasil se você tiver que tirar um documento Resolver qualquer coisa de burocracia Você vai perder uma manhã Fácil Cancela tudo que você tem na manhã ou na tarde Você não vai conseguir resolver na hora do almoço Não tente se enganar Mas é muito rápido Nilce É errado isso Burocracia pra ser lenta Era pra eu estar estressado Eu saí feliz Eu tive outro sonho apocalíptico Eu tive o sonho de zumbi Mas aí esse aqui é o dia seguinte dessa gravação que você viu Eu voltei a dormir E eu voltei a sonhar com o fim do mundo Vocês sigam tweetando do fim do mundo Porque parece que amanhã Que o planeta Niburu Ou Niburu É Não sei onde que é a sílaba tônica desse planeta Vai colidir com a Terra Tem gente que acredita mesmo Ou é só trollagem Ai Leon Não sei Tem uma galera dizendo que vai acabar no dia 23 de setembro A vida na Terra Porque vai colidir com um planeta que ninguém nunca viu Mas ele ta vindo Um planeta desconhecido E invisível Ah eu já ouvi esse Niburu tipo há muito tempo É É antigo isso E vários Vocês sigam falando do Niburu Gente Se ele tivesse tão perto da Terra assim Pra chocar com a Terra Ele já ia ta refletindo luz do Sol E a gente já estaria vendo ele daqui Ele é o planeta da Mulher Maravilha Ele é invisível Igual o jato dela Exato Ah tá Então não só um planeta que ta vindo em direção a Terra Pra chocar com a Terra Mas ele é invisível Mas ele é invisível Que legal hein Só que Vocês sigam falando disso na internet Essa luz eu sonhei com uma mega Tsunami E embora na minha cabeça eu saiba que a Tsunami ela é baixinha e volumosa E ela invade assim Ela é uma coisa quase imperceptível Ela chega na costa Ela avança porque ela é um volume de água mas é baixo No meu sonho ela era uma onda gigantesca com quilômetros de altura Que vinha embarcando a cidade inteira Eu to com essa cara porque eu sei onde é que isso ia chegar E no meu sonho eu ouvi a sirene tocar E eu falei pro Leon Leon acho melhor a gente descer porque é uma Tsunami Aí o Leon falou Não vamos descer não Vamos ficar aqui Tá bom aqui Só que na hora que eu olhei na janela A Tsunami vinha vindo gigante Gigante Deixa eu te falar A gente mora numa montanha E a gente tá fora da área de alcance de Tsunami Se tiver Tsunami aqui Mas no meu sonho a Tsunami alcançava E a Tsunami era gigante Bonita de se ver Bonita Não sei se você já foi ao mar E já ficou contemplando as ondas E quando dá aquelas ondas gigantes Que fazem a crista Aquilo é bonito de se ver né A Tsunami não é bem assim não A minha era A Tsunami é mais o O mar aumentando de nível Invadindo tudo né Aquela onda que vai passar por cima dos prédios Mas no meu sonho era assim De repente aumenta o nível do mar e ele vem avançando É no meu sonho era o impacto profundo Era o negócio de dar onda vir Sabe que tem o velhinho lendo o jornal e a onda bate e leva o velhinho embora Era uma coisa assim Por que que o velhinho tava lá parado no jornal? Eu não sei tipo o mundo vai acabar e eu vou ler aqui as últimas notícias mesmo né São as notícias mesmo Uma das piores cenas de catástrofe que eu já vi É no Velocidade Máxima 2 O Velocidade Máxima 1 é legal que é o do ônibus O Velocidade Máxima 2 é o do barco O do barco Aí tem uma cena em que o navio ta invadindo a cidade Sim, eu lembro dessa cena Ele ta indo e destruindo tudo E aí tem umas cenas patéticas da galera correndo do navio Aí tem uma cena que o cara vê o navio vindo e ele ta numa loja E ele fecha a loja dele Ah não, ele pega, fecha a porta e vira a plaquinha da loja pra fechado E aí que ele foge Cara, quem dirigiu aquele filme? Provavelmente alguém que tenha os sonhos parecidos com o meu Porque no meu sonho eu olhei a onda vindo e virei para o meu e falei Eu acho que a gente vai morrer, né? Né? A Leon falou, vamos, acho que sim Ai Leon me abraçou Eu falei, droga, esqueci a câmera Leon Perder todos esses views A pessoa fica muito tempo no Youtube e fica assim, tá? Mas não só de tragédias vive a internet Não, não A internet é maravilhosa porque você pode ver coisas sensacionais nela Por exemplo, Amorzão e Princesona Conseguiram embarcar e to curtindo férias na Europa Conseguiram? Você viu o resultado? Sim, eles... Saiu no jornal, eles tão lá na Europa se divertindo Então eu fiquei muito feliz Princesona e Amorzão Fiquei muito feliz Não, foi como se eu fosse Princesona e Leon Amorzão na Europa Assim, me senti e falei, não Parabéns Outra coisa boa da internet Eu vi um vídeo de um papagaio pedindo coisa na Amazon via Alexa Se você não sabe, a Amazon tem também um desses assistentes virtuais Tipo... Não, tipo Google... Tipo Google... Google Home Aquele que a gente tem Google, não sei o que Eles tem o Alexa Aí a dona lá no Reino Unido Chegou o pacote da Amazon na casa dela Ela não tinha pedido Ela suspeitou dos filhos Suspeitou de um monte de gente Mas um dia ela descobriu como que esse pacote foi pedido O papagaio dela aprendeu a falar Alexa Ele começa a balbuciar depois disso Uma das balbuciadas dele A Alexa entendeu que era um pedido de alguma coisa Comprou Como tem lá o endereço da casa tudo registrado É só você pedir que chega Chegou na casa da dona O papagaio dela falou com a Alexa E eu descobri que tem um monte de vídeo no Youtube De papagaio conversando com assistente virtual Não sei se foi Alexa ou com Google Home Ele vira, Alexa, turn the lights on Não é voz de papagaio, desculpa Não, esse papagaio Tem um papagaio, é, um sul-africano Que é um cinza Que parece que é o que fala mais Esse você não quer na sua casa Que ele vai te dar prejuízo aí Com o seu assistente de casa virtual Vai bater papo palé E daqui a pouco chega um carro Ele fala assim, fala igual robó E depois eu descobri que tem esse mesmo papagaio cinza Que tá sendo treinado Pra falar coisas Tem vários experimentos sobre inteligência animal Que usa esse papagaio E tem um Que ele não só fala Mas ele reconhece o que é dito pra ele Porque normalmente o papagaio só repete o que ele ouve Ele não sabe o contexto das coisas Sim No máximo, ele vai pegar assim Alguma coisa de comida e vai repregar Ele vai pegar uma dica de quando que ele tem que dizer aquilo Esse papagaio não A mulher entrega um material pra ele E pergunta Do que que isso é feito? Ele vai e coloca no bico e fala Papel Papel Aí ela pega e dá um treco de lã pra ele Aí ele vai e coloca no bico Uou Uou é tipo lã em inglês Ela pergunta coisa complexa pra ele Quantidade de coisas Ele sabe falar números Ele sabe contar Eu fiquei impressionado Papagaio Todo mundo com medo dos golfinhos Dominarem o mundo Eu tô com medo dos papagaios E acho que ele já tem uma linguagem secreta Que a gente não entende Eles estão organizando uma revolução dos bichos aí, tá? E aí